E aí Dromergalada, tudo beleza? Eu sou o Grilo e eu estou novamente aqui com Scrap Mechanic Mas antes de começar a mostrar esse videozinho novo aqui pra vocês, fazer essa gameplay Eu vou pedir uma coisa pra vocês Eu poderia estar roubando, eu poderia estar matando, poderia estar sequestrando Poderia estar sendo político e sendo corrupto e roubando a população Mas não estou fazendo isso, eu estou aqui fazendo uma gameplay marotavis E pedindo pra você clicar aí embaixo e se inscrever no canal Obrigado Voltando aqui a gameplay, estamos aqui com Scrap Mechanic E hoje eu fiz o meu carrinho de controle remoto Lembra que eu ensinei vocês a fazer aí o drone não tripulado? É o mesmo esquema de fazer o drone não tripulado Se vocês não viram como se faz o drone, é só clicar aqui em cima pra vocês irem pro vídeo do drone, certo? Então, eu fiz aqui o carrinho de controle remoto, pá Coloquei ele no elevador e tal Depois disso aqui eu vou falar uma coisa bem importante pra vocês De uma coisa que eu percebi agora, depois que eu vou fazer o carrinho de controle remoto Olha lá, ele vai embora Eita, eita, capota não Isso Volta Volta Ô meu filho, mandei você voltar, sua desgraça Vem Nossa senhora, ele não volta mais não Aí Parou Parou Vai que eu vou fazer uma balizovski agora ali Tá vendo os cones ali? Vou fazer a baliza, pô Posicionou Posicionou Vamos dar a rézinha E entrando bem de leve Isso Ae Parou 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 Isso, não bate no cone Vira o volante pro outro lado Dá uma aceleradinha bem devagarzinho Isso Ó Agora Vira o volante de novo Dá uma rézinha Isso Garoto Ó Ó Ó Ó Fizemos uma baliza com o nosso carro de controle remoto Hahahaha É Agora sai da baliza Não, não Eu preciso fazer que nem autoescola Eu tenho que ir até lá perto e medir pra ver se a baliza está correta Vamos fazer a medição da baliza Hum Ó, 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 ó Que habilidades 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 Scrap mecânica Agora a gente sobe E vamos tirar esse carro daí de dentro Vai Isso Sai batendo em tudo Agora voa Uh Vamos estacionar ele Tá bom aqui Tá ótimo aqui Tá ótimo aqui Então A gente fez a nossa baliza com o carrinho de controle remoto Está aqui O meu carrinho de controle remoto E lembra que eu falei que ia falar uma coisa muito importante Aqui Quando No meio do vídeo No finalzinho do vídeo O que que eu descobri Lembra que eu fiz o drone Está aqui o drone E eu fiz o outro drone como exemplo Tá E agora eu fiz esse carrinho de controle remoto Que está tudo ligado lá Pra vocês montarem o carrinho de controle remoto É o mesmo esquema do drone Vocês vão montar a plataforma Puxar a madeirinha Colocar um enrolamento Botar outra madeira E montar a partir daqui Tá Fez todas as ligações Vem Desfaz a madeira Que o carro vai cair no chão Ou o drone Ou o que lá Que seja Que você queira montar Vai cair no chão E aí você sobe na cadeirinha E começa a pilotar Tranquilo É igual o do drone Que eu já falei ó Só clicar aqui em cima Para vocês verem Porém eu descobri um probleminha Descobri um probleminha Se você sair do jogo E voltar Certo Ele desfaz tudo Até isso galera Está aqui O nosso carrinho de controle remoto Mesmo esquema do drone E o legal Que na hora que você colocar Os seus amigos Para jogar junto com vocês Vocês podem fazer um campeonatinho Cada um monta uma pista Cada um monta o seu carrinho de controle remoto E meu E sai aí pilotando Passou por ser uma baliza Isso é habilidade Agora Agora a gente vai dar um salto Um super salto Aqui Ali naquela rampa Vai 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 Voa Ah voa Ó E não capota mano Esse aqui é carro bom Até isso turma é grilado Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa aquele like forte Aquele like maroto E se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva É de graça galera É só você clicar aí embaixo É de graça E curtir os vídeos do Grilão É isso turma é grilado Um forte abraço para todos vocês E fui galera Tchau galera Tchau 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 Tchau